Salve pessoal, eu sou o Slack Jeff e hoje vamos abordar nesse vídeo o que todo iniciante deve saber antes de vir para o Linux. Também serve para pessoas que já estão no Linux, trabalhando com alguma distribuição e quer saber um pouco mais sobre. Se você está gostando do assunto, esse é um canal de Linux, software livre, segurança, entre outras coisas voltadas nessa área. Se inscreva aqui no canal e dê um like nesse vídeo. Primeiro tópico é que todo equipamento são praticamente suportados no Linux. Tem aquela velha história que nem tudo é suportado e só a máquina não vai ter o reconhecimento. Isso é mentira, a gente tem grandes indústrias, as big techs, trabalhando juntamente com o kernel Linux. A gente vai falar sobre isso também. Então já que eles trabalham juntos, a gente tem suporte a praticamente todos os tipos de hardware, 32 bits, 64 bits, arquitetura ARM, RISC, entre outras. Então a gente tem sim suporte a praticamente todos os equipamentos, placas de vídeos, outros periféricos, off-board, etc. Então não se preocupe se a sua máquina for até mais diferentona. Pode vir aqui que vai ter o suporte e você não vai passar em nenhum perrengue. Ambientes de trabalho é diverso para cada gosto e hardware também. Por que para hardware também, Jeff? Não entendi essa questão. Bom, no Windows a gente sabe que tem aquela tela lá que parece lá, que é o ambiente de trabalho do Windows. A gente está preso, por exemplo, somente a esse ambiente de trabalho. E no Mac é a mesma coisa. A gente está preso somente a um ambiente. Então se a sua máquina é uma máquina de 10 anos atrás, se você quer utilizar, por exemplo, o Windows 10 ou o Windows 11, a sua máquina vai estar presa naquele tipo de ambiente de trabalho. O que vai utilizar bastante recurso aí na sua máquina e talvez ela nem consiga rodar. Já em distribuições Linux, nós não estamos presos a esses ambientes de trabalho. E também a gente pode escolher diversos ambientes de trabalho aí para utilizar. Então supondo que você pegou uma distribuição Linux X, você pode botar qualquer ambiente de trabalho. Então se eu tenho uma máquina que é de 10, 15, 5 anos atrás, eu consigo ali me ajustar perfeitamente com a distribuição e também com o ambiente de trabalho. Então vai servir como uma luva aí para você e para a sua máquina. Equipamentos velhos também podem vir a ter fôlego ainda em 2022. Já que estamos falando de ambiente de trabalho, também existem vários sistemas para cada gosto. Então se você é uma pessoa do mundo da música, que trabalha com estúdio de gravação, por exemplo, você tem distribuições que são voltadas para música, para estúdios, por exemplo. Se você é uma pessoa que gosta de jogos, é gamer, tem distribuições que são voltadas para gamer. Onde vai te dar um ambiente todo completo para você fazer a sua jogatina aí do dia a dia. Se você é uma pessoa que gosta de programação, tem distribuições que são voltadas para programação, por exemplo. Apesar que toda distribuição Linux serve ali para programação também, né? Ah, eu gosto de navegar na Dark Web, na Deep Web lá e tal. Tem distribuições que são voltadas para isso, para anonimato, privacidade. Ah, esquece, Jeff. Eu tenho uma máquina de 32 bits aqui parada, lá de 2002. Tem distribuições que são voltadas para computadores fracos, ruins e velhos. Ah, Jeff, eu tenho um Raspberry Pi aqui, um Barana Pi. Pô, tem distribuições voltadas para esse tipo de hardware. Então vai ter para tudo aí, cara. Nem se esquenta. Sim, no Linux também roda jogos. Hoje, a maioria dos jogos são voltados para Steam. Uma grande maioria. E a gente consegue lá fazer a nossa jogatina através da Steam. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu mostro algumas jogatinas, jogando alguns jogos bons, velhos e mais atuais também. Jogos que são voltados só para Windows, por exemplo, a gente trabalha com o Proton, que ele é um cara que dá suporte aí para Linux. Então, jogos de Windows, a gente consegue jogar no Linux também através do Proton. Não se preocupe, você vai ter quase total suporte a jogos. E os que ainda não tem, creio que futuramente vai ter esse suporte. Emuladores também estão bem presentes aqui no mundo Linux. Você sabe aqueles karaokê, por exemplo, ou até esses emuladores que a gente tem? Provavelmente eles rodam Linux, porque tem distribuições que é voltado para esse tipo de uso. Então, nem se estresse. Tem suporte a jogos, você vai conseguir rodar, executar a maioria dos jogos. E também não vai cair FPS. Isso é uma lenda que fala que no Linux cai FPS, cai 30 FPS lá. Isso é mentira. Você consegue sim ter uma boa jogatina com um bom FPS. Quase igualmente ao Windows aí. E o que é interessante é que eu tenho uma máquina aqui bem fraca. Eu tenho um Intel i5-7400, um quad-core. Uma placa de vídeo, uma handle 550 de 4GB de ZRAM. E eu tenho 8GB de RAM e um SSD. Então, mesmo assim, eu consigo ainda streamar e jogar. Jogando ali tranquilamente para o meu público. Por quê? Porque eu poupei recursos em outras coisas, como o ambiente de trabalho que a gente já havia falado. Já no Windows, provavelmente não ia conseguir rodar. Porque já ia chegar consumindo mais ou menos 1GB de RAM. E a gente sabe que a memória RAM do computador também influencia até no próprio FPS. Então, 8GB de RAM, como a minha máquina tem. Se eu pegar um ambiente de trabalho, um ambiente gráfico, já subindo com 1GB de RAM, eu não vou ter muito ali para passar para o jogo. E também ainda para o OBS Studio, que é onde eu faço minhas live streams. Então, olha que interessante o poder que o Linux me proporcionou. Tem uma máquina basicamente simples, que não é uma máquina gamer. E aí eu consigo fazer tudo isso ainda e passar para o meu público. Não precisa de chave de ativação. Sabe aquela chavezinha do Windows? Parece lá, você precisa ativar a chave? Provavelmente você está usando aí um hindão pirata. Tem que pagar a chave, hein, cara. Se for para usar o Windows, paga a chave. Não, pirataria não. Então, nas distribuições Linux não existe esse tipo de coisa. Conseguimos até pagar lá um troco para um sistema, uma distribuição Linux, para ajudar o projeto. Mas não há necessidade de ativação de chaves. Por exemplo, eu não conheço nenhuma distribuição que faz esse tipo de uso. Com exceção aí das distribuições que são voltadas para ambientes corporativos, como a Red Hat, por exemplo, que é uma distribuição Linux. Mas para o usuário final, eu desconheço alguma distribuição que precise de uma ativação de chave. Então você está tranquilo aqui, você não vai estar pedateando. E é verdade, a gente não precisa de antivírus aqui no Linux. Até porque a arquitetura do Linux é bem diferente do Windows e você vai estar bem sossegado nessa questão. Claro, fazendo uma navegação na internet, por exemplo, é usando a cabeça. Mas você não precisa se preocupar com antivírus. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre o porquê o Linux não precisa de um antivírus. Então dê uma olhada ali nesse vídeo que é bem completo. Sim, você terá uma curva de aprendizagem justamente porque o sistema é diferente. Você está vindo de uma coisa diferente. O Windows é um sistema operacional e distribuições do Linux trabalham, apesar de ser um sistema operacional também, são sistemas operacionais. Você vai trabalhar com um sistema diferente. Então você vai ter uma curvinha de aprendizagem. Mesma coisa você andar com um carro ali que é manual e trocar por um automático. Você vai ter que aprender ali a dirigir com esse tipo de carro. Ou esses carros hoje em dia que são automáticos, dirige sozinho praticamente. Tem piloto de borda ali. Você vai ter uma curvinha de aprendizagem, mas não é algo que vai tirar sua noite. Disseram, nossa, que coisa diferente. Relaxa. As coisas são bem simples aqui também. É voltado sim para a programação. Então para programadores você vai ter um ambiente bem completo nas distribuições Linux. Qualquer distribuição Linux você vai ter um ambiente completo. Você vai conseguir programar justamente porque a maioria, se não quase todas as linguagens de programação, estão presentes nos repositórios de cada distribuição. Então você vai conseguir trabalhar de uma maneira bem mais fácil que o Windows. Subir coisas, programar, etc, etc. É voltado para programadores também. E não, você não vive digitando comandos. A gente olha na internet aí. Pessoas, como eu também aqui no canal, que é voltado também para um público mais avançado. E fica só digitando comando. Mas é uma questão de preferência porque utiliza há muitos e muitos anos. E acabo preferindo utilizar a linha de comando. Mas, para um usuário final, hoje em dia, atualmente, não precisamos ficar digitando comandos. A gente já consegue usar tudo praticamente no clique. Ah, fazer uma manutenção, fazer um backup, fazer uma instalação de um software, remoção, atualização. Tudo através do clique. Então, não há necessidade de ficar digitando comandos. Não sei se você queira digitar comandos. Aprender os comandos. Então, aí vai num gosto seu. Mas, não há essa necessidade. Quando eu iniciei lá no Linux, lá em 2005, tinha essa necessidade de digitar comandos. Porque as distribuições ainda estavam engatinhando nessa parte de usuário final. Já tinha muitas distribuições para usuários finais, só que estava engatinhando ainda. Querendo ou não, eu precisava abrir o terminal para digitar um comando e aprender uma coisa nova quase todo dia. Mas, isso é uma coisa que foi deixado para trás e as distribuições que são voltadas para público final, para leigos, hoje já não tem essa questão de ficar digitando códigos. Você não precisa ficar garimpando na internet para achar um software. Aqui, no mundo Linux, existem os repositórios de softwares. Esse repositório de softwares é como se fosse um depósito, um galpão cheio de pacotes. Esses pacotes são os softwares. Então, eles ficam lá localizados, mantidos por uma equipe ou por toda uma comunidade, não é só por uma empresa só. E as pessoas vão corrigindo bugs e empacotando, criando um pacotezinho final, onde você faz a instalação desse pacote aí na sua casa. Então, não precisamos ficar mais garimpando na internet, porque vai estar tudo centralizado em um local só. Com exceção dos espelhos e tal que existem, mas estamos falando aí do repositório. Então, os repositórios são muito bem testados, os softwares são muito bem testados, corrigido bugs e o método de instalação e atualização é totalmente seguro. Então, você vai sempre manter o seu sistema em dia atualizado e também bem seguro. Então, utilizamos repositórios de softwares aqui no mundo Linux. Você vai colaborar também com o software livre e o open source. Basicamente, para quem não sabe o que é o software livre e o open source, imagina que você tem uma receita de bolo deliciosa e todo mundo fala como que faz esse bolo. E você não disponibiliza para ninguém essa receita desse bolo. O software livre e o open source, eles já fazem de uma forma, eles trabalham de uma forma onde a pessoa faz o bolo e também mostra como fazer, ela disponibiliza essa receita de bolo. Essa receita é justamente a receita do software, como o software foi escrito. Então, é disponibilizado para a internet, para o mundo, visualizar como foi feito aquele software. Então, você está estudando programação, por exemplo, pode vir estudar essa receita para criar um software parecido ou pegar aquele software e criar algo melhorado, por que não? E sem falar que, por essa receita estar aberta ao mundo, qualquer pessoa pode ir lá e ver brechas de segurança e fazer correções. Então, essa é a diferença também lá do Windows e outros sistemas. Justamente por ser aberto, uma comunidade toda trabalha para fazer uma correção de bugs ou uma melhoria. Se você quer aprender mais sobre Linux e esse mundo, acesse slackdjf.com.br e vem meus cursos, que tem cursos gravados e ao vivo em promoção. R$30,00, cara. Deu uma olhada. Cursos gravados, eu tenho um pacote de cursos aqui. São mais de 100 horas, são 8 cursos com certificação no final, vitalícios. Você pode ver quando quiser por esse valor aqui. Por essa barganha, R$30,00, tá bom? Tem plataforma própria, tudo bonitinho. É só fazer o pagamento, envia para esse e-mail aqui, você está dentro da plataforma. Se você tem mais alguma coisa a acrescentar, bote aí no comentário. Não esqueça do meu pacotão de cursos e cursos ao vivo que estão em promoção. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.